Meu nome é Leirinho do Povo, sou candidata vereadora daqui de Aracaju, do bairro Novo Paraíso. Meu número é 14235, conto com seu voto de confiança. Rodrigo, 14. Olá população aracajuana, sou Genevaldo Campos, fundador da Anjo dos Animais Aracaju e em defesa dos animais, voto para o vereador 14190 e para o prefeito Rodrigo 14. Pela valorização dos artistas edipanos, sou Pierre Produções com o número 14777, prefeito Rodrigo. Se rir de meu povo, tchau! Legenda Adriana Zanotto